A Agrocomercial celebra 15 anos numa empresa que comercializa um conjunto de produtos ligados ao setor agropecuário. Este ano voltaram a marcar presença na Agro, com o objetivo de mostrarem todas as suas soluções. Higiene, preventivos mastites, detergentes. Temos as soluções que englobam soluções ligadas mais ao estábulo, com todo o material que é necessário numa exploração pecuária, desde pisos, desde o material tubular, os equipamentos de ordenha, a refrigeração. Também temos algumas soluções ligadas à melhoria da eficiência energética da própria exploração. Ainda assim, a Agrocomercial apresenta uma solução que acaba por se diferenciar de todas as outras que existem no mercado. Prestamos um serviço de assistência técnica 24 horas por dia, 365 dias por ano. Portanto, nesse particular diferenciamos um pouco da grande parte das soluções que existem no mercado. E temos uma coisa, fornecemos um conjunto de soluções que visa somente uma coisa, assegurar que as condições que são fornecidas ao cliente final, ao portor de leite, sejam sempre as melhores no mercado. Numa feira que também acaba por ser um local de encontros, Aqui, o objetivo principal da Agrocomercial é mostrar o que de melhor faz, apresentando aos clientes todas as soluções que têm ligadas ao setor da agropecuária.